Poderia, deveria a comunidade local. Poderia, a comunidade local, concluir uma democratização aí. Claro que foi levante, validosas, porque esse é um local, um dos locais mais velhos da nossa comunidade. De natureza. E, na verdade, é realmente desrescente muito do local de turísticos. Então, é isso que eu queria colocar. E o outro local que a gente vai colocar, todo mundo conhece. É um terreno particular, mas pode ser um terreno...